Quando a gente fala em fisiculturismo, nós logo imaginamos aqueles atletas com aqueles músculos enormes e é cada vez mais comum a participação de mulheres neste tipo de competição. Mas dentro dos campeonatos, existem diversas modalidades. Uma delas é a biquíni fitness e uma atleta gaúcha é campeã brasileira. Ela conquistou o bicampeonato neste mês e já pensa no mundial que acontece lá no fim do ano. Carol Martins é fisiculturista. Você até pode estar estranhando a falta de músculos bem desenvolvidos, mas é isso mesmo. A categoria na qual ela compete é preciso ter um físico magro, mas atlético. E além da beleza, o que conta é o baixo teor de gordura. Ela tem apenas 11% de gordura corporal, distribuídos em 1,77m. Para garantir isso, o treino é pesado. E não estou falando de carga. O que vale é a intensidade. Treino 6 vezes por semana, eu faço musculação. E o exercício aeróbico, o cardio, é na fase que eu preciso perder mais gordura, que aí é na fase de preparação para a competição mesmo. E é claro que para ter um corpo assim, a alimentação é fundamental. Ela come 7 vezes por dia. No cardápio, muita proteína e pouco carboidrato. E ela sempre carrega lanches e até uma balança para pesar os alimentos. Tanto cuidado garantiram os campeonatos gaúcho, sul-americano e brasileiro. Esse último conquistado pela segunda vez. A Carol é professora de educação física. Já frequentava a academia antes. Mas há 3 anos que esse treinamento se tornou o mais intenso. E ela decidiu se tornar atleta. Uma modalidade que não é tão conhecida, mas que tem atraído cada vez mais participantes. E ela já pensa no próximo campeonato, que acontece em novembro na Hungria. Serão 3 meses de treinamento intenso. Eu digo sempre que dedicação 100% é resultado 100%. Mas o que é que tem sido 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 o 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 que tem sido